Olá, agora vamos fazer um bacalhau, ou seja, uma bacalhoada. E é uma bacalhoada diferente, mas por que diferente? Essa bacalhoada tem quase um século, minha mãe que fazia. E eu aprendi observando ela fazer. Aqui os ingredientes, você nos acompanha no vídeo, vamos fazer o passo a passo. Primeiro nós vamos refogar o alho. Eu vou usar azeite, mas fica a seu gosto. Você pode usar óleo ou até mesmo manteiga, vai depender do seu gosto ou banha de porco. Então tudo é questão de gosto. O alho já está no ponto, está refogado. Eu aqui usei oito dentes de alho, mas aí alho é a questão de gosto. Agora vamos pôr a cebola. Uma cebola e meia, grande. Vamos deixar refogar a cebola junto com o alho. Aí depois já vem o bacalhau. Pronto, a cebola já está refogada junto com o alho. Agora vamos colocar o bacalhau. Agora o bacalhau, ele já foi retirado todas as espinhas. E o processo de dessalgar o bacalhau depende do gosto. Às vezes tem gente que escalda algumas águas. Aí antes de começar a ferver já retira para dessalgar. E outros colocam na água gelada. Então, a água gelada, o sal sai de uma melhor maneira. Mas isso aí fica a critério. Se você quiser escaldar, vou colocar na água gelada. Vamos colocar o bacalhau. Vamos colocar o bacalhau. O outro ponto é o leite de coco. Então, algumas pessoas preferem usar o industrializado. Já outras acham que o industrializado não dá o sabor do natural. Então, você vai optar, se prefere o natural ou o industrializado. Então, aqui temos 500 ml de leite de coco natural. Então, vamos pôr aqui. Agora vamos colocar o cheiro verde. Tomate, cebolinha, pimentão, corrento, dois tomates maduros. E se você não quiser usar corrento, aí você usa salsa. Vai depender do seu gosto. Agora vamos pôr um pouco de cheiro seco. O tempero seco, como queira. Um pouco de colorar, um pouco de cuminho. E o condimento vai depender do seu gosto. Agora vamos deixar ferver. Depois que começar a ferver, nós vamos usar cinco ovos. Foi batida a clara, ficou clara e neve. Depois foi adicionada as gemas. Quando estiver fervendo aqui o bacalhau, vamos colocar a gema junto com a clara aqui na parte de cima. E vou mostrar aqui um dos segredos é não tampar a panela. Porque quando você colocar a clara, se você tampar a panela, vai começar a derramar dos lados. Então, você vai ter que deixar só semi-aberto. Então, podemos ver que já ferveu bem. Cozinhou a verdura. Agora vamos pegar a clara e neve com a gema. E vamos colocar aqui. Hum, o cheiro está bom, hein? É, o cheiro está muito bom. Então, pessoal, como eu falei, o segredo é não fechar a panela agora. Então, se começar a querer subir, aí você só é. Uma colher de pau aqui do lado. E contendo a clara e neve com a gema. Para que ela não venha derramada a panela. Aí daí um pouco, você vai só fechar um pouco assim. Se você chega a fazer isso aqui, ó. Ela vai subir e vai derramar. Então, podemos ver que a clara e neve com a gema já baixou bastante. Agora podemos tampar um pouco a panela. Questão de uns dois minutos. Para ficar pronto. Pronto. Nossa bacalhoada já está no ponto. Agora vamos servir e degustar um pouco. Bem, gente. O resultado final da nossa bacalhoada foi este aqui, ó. Está com um aspecto muito bom. Um cheiro melhor ainda. O acompanhamento vai ser vinagrete com arroz. Porém, o acompanhamento vai depender do seu gosto. Pode ser com batata. Pode ser com purê. E o vinho também fica a seu critério, né. Se você gostar, também pode servir um vinhozinho. Se você gostou das nossas dicas. Deixe seu joinha lá. Siga o nosso canal. E agora, é claro, eu vou degustar um pouco da bacalhoada. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.